Tabela periódica dos elementos Seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos Ele então posicionou as fichas como um jogo de paciência E começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões Então veio o momento da descoberta Diante dele havia algo extraordinário Os elementos se ajustavam em cinco agrupamentos verticais Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si Tanto química quanto fisicamente Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência E as propriedades de três elementos que ainda não haviam sido descobertos Um seria como o boro, ele disse Outro como o alumínio E outro como o silício Depois, esses elementos foram descobertos E Mendeleev provou que estava certo Na verdade, houve um pouco de controvérsia Porque um químico alemão chamado Lothar Mayer Tivera praticamente a mesma ideia Mas Mayer não teve tanta coragem assim E isso é algo bem interessante Este alemão que havia tido a mesma ideia de periodicidade E já tinha algumas pistas Não fez as previsões Que Mendeleev fez Aqui vemos o poder de uma previsão bem arriscada Para fazer as pessoas aceitarem uma teoria Não há nada mais poderoso Do que fazer uma previsão que não seja óbvia E aí, torná-la real E torná-la real Se você olhar bem suas anotações Eu acho que verá algo muito mais interessante do que aquelas fichas O que se vê é o seguinte É como se eu e você tivéssemos De ordenar todas as coisas do mundo Para começar, devemos fazer uma pequena lista Então ele fez uma lista dos elementos Ele colocou no pé da página Os elementos listados por ordem de peso De massas atômicas Hidrogênio, o hélio ainda não Lítio, berílio, boro Então ele os agrupou no papel Ele escreveu uma tabela experimental E quando inseriu os elementos na tabela Como eu ou você faríamos Ele os riscou da lista Dizendo, estes se encaixam Abaixo ele escreveu em alemão Estes não entram, não se encaixam Estes aqui não são compatíveis Três elementos não se encaixavam Na primeira vez em que os inseriu na tabela Toda a tabela estava cheia de riscos Eu adorei isso O que nós vemos aqui? E o que vamos fazer na era dos computadores Quando não houver mais essas coisas? O que vemos aqui é um ser humano trabalhando Tentando desesperadamente entender o universo Vemos um rascunho disso A tabela periódica é o nosso grande ícone Eu quero dizer É o que nós associamos à química Em qualquer sala de química É possível ver uma Por que a tabela periódica dos elementos é significativa? Ela mudou para sempre a forma como todos aprendem E compreendem os elementos A tabela periódica dos elementos está para a química Como as notas musicais estão para uma sonata de Beethoven A tabela periódica dos elementos na60